As adolescentes haitianas estão encontrando inspiração e empregos devido a um projeto de treinamento para funções que antes eram atribuídas apenas aos homens, como as de mecânico e encanador. As mulheres agora têm renda e habilidades necessárias para ajudar a nação que ainda sofre com os efeitos do terremoto de 2010. Aos 23 anos, Magdala conserta ônibus em uma empresa de transporte na capital Porto Príncipe. Ela está entre as primeiras mulheres que fazem esse tipo de trabalho. Até agora, o programa já capacitou mais de mil meninas de baixa renda do Haiti que não conseguiram completar o ensino secundário. Entre elas, também está a jovem de 20 anos, Moodline, que recebeu treinamento por meio do programa e hoje trabalha como supervisora de produção. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC-Rio.